Direto de Brasília, Política e Economia. O comentário de Gustavo Duvale. E agora vamos a Brasília conversar com Gustavo Duvale, comentarista de Política e Economia. Olá amigos, hoje vamos falar sobre as eleições municipais que ocorrerão no próximo domingo, ou seja, depois da manhã. Como todos sabem, as eleições do Brasil são divididas em duas partes, de dois em dois anos, tendo um ano a eleição municipal e no outro ano a eleição estadual para presidente da república e para os congressistas. Mas eu, na minha opinião, a eleição mais importante que existe, não que todas não sejam importantes, mas é a eleição municipal. Porque a eleição municipal é aquela que atinge diretamente o cidadão no seu cotidiano, ou seja, as decisões dos prefeitos das cidades tendem a atingir, para o bem ou para o mal, sem dúvida nenhuma, aos habitantes das cidades. Por isso que eu entendo que a eleição municipal é de fundamental importância. E isso vai acontecer aí, domingo que vem. Então, a mensagem que eu queria dizer, primeiro, eu entendo que o voto é extremamente importante. Acho que todas as pessoas têm quase que a obrigação de votar, é uma demonstração do seu poder, é uma demonstração do seu processo de escolha. Então, eu acho o voto muito importante e acredito que todas as pessoas devem mesmo comparecer ao pleito e fazer a sua escolha livremente, tanto para vereadores quanto para o próprio efeito. Em vista do que tem acontecido aí em São Paulo e em outros lugares, no Rio de Janeiro, onde a violência tem se acirrado, eu espero, e nas cidades que nos ouvem nesse momento, as pessoas compareçam aos diversos locais de votação de forma ordeira, de forma tranquila, de forma sem animosidade entre um e o outro. Porque isso é um processo democrático. O processo democrático nada mais é do que as pessoas aceitarem as ideias de outras pessoas que sejam contrárias às suas. Então, é um direito de escolha de cada um. Então, eu desejo que o pleito, como eu disse nas cidades que nos ouvem nesse momento, transcorra de uma forma ordeira, transforma de uma forma tranquila para todo mundo e que vença o melhor. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até segunda-feira, quando já estaremos tomando conhecimento dos novos prefeitos e dos novos vereadores. Grande abraço!